Olá, tudo bem com você? Hoje vamos fazer bombom de sorvete. O bombom de sorvete de chocolate com recheio de brigadeiro crocante é uma deliciosa combinação de sabores que vai encantar os amantes de doces. A casca de chocolate crocante envolve um recheio cremoso de brigadeiro com pedaços crocantes, proporcionando uma experiência sensorial única. Este bombom é a escolha perfeita para quem procura um doce sofisticado e ao mesmo tempo surpreendente, capaz de conquistar até os paladares mais exigentes. Ingredientes 1 litro de sorvete de chocolate 1 meio xícara de brigadeiro com castanha 1 meio xícara de castanhas de caju picadas 500 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo derretido Instruções Coloque o brigadeiro em uma forma de silicone para congelar Em um recipiente grande, coloque o sorvete de chocolate Com uma colher de sorvete, encha as forminhas até a metade Agora coloque o brigadeiro crocante, preencha o restante com sorvete Leve ao freezer até congelar Mervulhe cada bombom de sorvete no chocolate derretido, cobrindo-o completamente Coloque os bombons em uma bandeja forrada com papel manteiga e leve à geladeira até que o chocolate endureça Depois de pronto, sirva o maimibombom de sorvete gelado e aproveite Quero expressar minha gratidão por ter assistido Espero que tenha gostado da receita, deixe um like, se inscrever Sua inscrição é muito importante para mim e me motiva a continuar criando e compartilhando novas receitas e dicas culinárias Um grande abraço Muito obrigada pela sua atenção e espero vê-lo novamente em breve